Você quer saber se a luz neon da balada vai mostrar que você tem um dente de resina? Assiste aqui comigo que eu vou te contar, tá bom? Você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Obrigada por estarem comigo. E se você não é inscrito no meu canal, deixa lá a sua inscrição, deixa lá seu comentário, muito importante pra mim, tá bom? Bom, gente, olha, andei recebendo perguntas extremamente inteligentes, né? E eu tô aqui respondendo e essa é uma delas. Qual é o efeito da resina, né, quando você tá sob uma luz de neon? Bom, pessoal, a resina, ela é um compósito, né, constituído de partículas de vidro, partículas resinosas, né? Não vou entrar em pormenores químicos, porque acho que isso não te interessa. E essa, a composição da resina, a luz normal, a luz visível, o comprimento da luz visível é perfeita. Opticamente, você, quando o trabalho foi muito bem feito, bem executado, não dá pra perceber, né, olhando a olho nu, que a pessoa tem um trabalho em resina. Eu conheço várias amigas, né, amigas dentistas, inclusive, que fizeram coroas ou dentinhos ali, facetas em resina, né, pra ficar arrumadinho, arrumar ângulos e tudo mais. Os meus próprios pacientes, a gente trabalha muito em resina, com resinas maravilhosas. E, o que que acontece? A olho nu, a imagem é perfeita. Mas tem um momento, pessoal, um momento que é raro, tá bom? Se você é um baladeiro de primeira, né, então você vai ser mascarado rapidamente. Mas se você é um baladeiro de uma vez por ano, fica tranquilo, tá bom? Só pra quem conhece, quando você tá na balada e aparece a luz neon, quando você sorri, o dente que está construído em resina fica ausente. E parece que você tem um tecladinho de piano na boca. Depende de quantos dentes estão aí em resina. Se você tem a maioria dos dentes em resina, a facetinha em resina, fica tranquilo que lá naquele sorrisão vai aparecer o que a gente chama de mil e um, né? Só vai aparecer os dentes que não estão em resina. Se todos estão em resina, o seu sorriso vai ser um sorriso banguelo, tudo bem? Mas é só na balada quando a luz neon aparece. E a luz neon não fica lá o tempo todo, né? Ela fica piscando, então fica uma hora com sorriso, uma hora sem sorriso, uma hora com sorriso, uma hora sem sorriso. Mas, gente, só nessa circunstância dá pra perceber. Quando você faz a coroa em porcelana, a luz neon bate na superfície do dente e ela não penetra, né? Então, o que acontece? A luz neon é refratária, não age. Então, é dente como se fosse o seu dente mesmo. Essa é uma vantagem super legal pra quem gosta de balada. Se tá na dúvida, se vai fazer resina ou porcelana, na hora da balada, porcelana é aquela que vai demonstrar um sorriso perfeito e natural sempre, até no escuro, tá bom? Fora isso, gente, não tem contraindicação nenhuma a utilização de resinas para tratamentos estéticos. Aliás, eu, por exemplo, uso muitas resinas maravilhosas, tá bom? Geralmente, isso não é um fator que atrapalha a consideração do paciente em levar a resina. Custo-benefício da resina é maravilhoso. Selecionando uma resina de ótima qualidade e durabilidade, acima de 8 anos, 9 anos, né? Considerando que você vai fazer as manutenções, né? E na balada é coisa simples, quando a luz aparece, você tá sem dente, mas quando a luz volta, você tá lindo e maravilhoso, lá com todos os dentes. E aí a pessoa que te viu vai falar, ufa, certo, tá perfeito a pessoa, tá com todos os dentes, tá bom? Então, você fica super sossegado. Eu espero que eu tenha respondido essa questão pra algumas pessoas que vêm me perguntando. E um grande beijo pra vocês, até a próxima! E um grande beijo pra vocês!